Se você permanecer, aleluia, buscando, se você permanecer indo na igreja, se você permanecer, buscando a presença do Senhor, eu vou te dizer uma coisa, o Senhor é poderoso pra cumprir, das promessas que Ele tem pra tua vida, o Senhor é poderoso pra fazer, muito mais do que você tá pedindo, talvez você tá olhando e dizendo, e está pensando, é o fim da minha vida, é o fim da minha história, é o fim da minha vida, da minha família, eu vou te dizer uma coisa, Jesus, Ele é o especialista em colocar aquilo que você determina, como ponto final, Ele é o especialista em colocar uma vírgula e apagar o ponto final, quantas pessoas, meu irmão, que muitas pessoas olham e disseram, vai morrer, aleluia, quantas pessoas, que estavam em cima de um leito de um hospital, e muitos olhou, o médico olhou, as enfermeiras olhou, e muitos olhou e disseram, não passa de hoje, não passa desta noite, e estão de pé hoje, estão com saúde, casando a obra, sabe por quê? Porque por muitas das vezes, o homem da terra coloca o ponto final, o homem da terra diz, não tem mais jeito pra hoje, não tem mais jeito pra essa, aleluia, seja uma enfermidade, seja por uma doença, seja por estar em cima de um leito no CPI, aleluia, em fase terminal, ou seja por estar no mundo da droga, ou seja por estar no mundo da bebida, não importa, aleluia, o ponto final que o homem coloca, o ponto final do homem não é o ponto final de Deus, aleluia, o ponto final que o homem coloca na minha, na sua história, não é o ponto final de Deus, aquilo que o homem declara, acabou pra ele, acabou pra ela, o Senhor tá dizendo, eu posso, eu posso fazer, aleluia, que este ponto final, se transforme numa vírgula, pra te dar uma nova história, eu não sei, aleluia, talvez você chegou aqui hoje, aleluia, e o diabo já colocou o ponto final na tua vida, talvez você chegou aqui hoje, e o diabo já disse, é o fim dele, é o fim dela, eu vou matar, eu vou destruir, mas o Senhor está aqui pra dizer, aquilo que o diabo determinou como o teu fim, aquilo que o inimigo colocou como ponto final, o Senhor pode dizer, e tá dizendo pra você nesta noite, eu posso fazer, aleluia, a tua história continuar, a tua história não tem fim, aqui neste ponto final, que até você coloca, quantas pessoas que se matam, quantas pessoas, aleluia, elas voltadas da vida, elas pulam paraíba, elas pulam ponte, elas entram na frente do carro, elas tomam remédio pra se matar, e o que que é aquilo? Ela colocando o ponto final na própria história, e ela não crê que o Senhor, ele pode mudar a história da vida dele, ela não crê que ele pode mudar a história da vida dela, eu vou te dizer uma coisa, o Senhor, ele pode mudar a tua história, ele pode transformar aquilo que está atracado no pecado, e o Lamação do pecado, e ele pode transformar a tua vida, ele pode transformar a tua história, eu vou te dizer uma coisa, eu conheço milhares e milhares de pessoas, que o diabo colocou como ponto final na história da vida, e o Senhor diz, quem determina a última palavra sobre o homem, e sobre a mulher na terra, sou eu, quem determina se vai viver ou se vai morrer, sou eu, e o Senhor tá dizendo, eu coloco uma fígula pra dar continuidade, naquilo que o diabo colocou como ponto final, eu quero te dizer nesta noite, a tua história pode ter, aleluia, um outro rumo, deixa Jesus escrever a tua história, deixa Jesus escrever a história da tua vida, aleluia, talvez você até aqui tenha escrevido a tua própria história, talvez hoje você tá aqui, mas você tem passado, por grandes dificuldades da tua calma, talvez você tem vivido debaixo de briga, talvez você tem vivido debaixo de contenda, talvez você tem vivido debaixo, aleluia, um julgo, talvez você, aleluia, está vivendo, debaixo de dependência de remédio, talvez você tá dependendo de remédio, de rebotinho, de jazepal, aleluia, pra dormir, talvez você tá dependendo de calmante, contra a crise de ansiedade, quando acima do pânico, talvez você tá dependendo de antidepressivo, talvez você chegou aqui hoje, e tem medo de dormir com a luz apagada, talvez você chegou aqui hoje, e tem medo de alguém bater a tua calma pra te matar, talvez você está aqui hoje, aleluia, com a tua história, de vida toda destruída, talvez você chegou aqui hoje, e está aqui nessa praça, hoje em casa me ouvindo, e está com a tua vida, a tua história toda acabada, destruída, e pra você, aleluia, são páginas, que a tua vida tem vivido, de derrota, de frustração, aleluia, mas eu vou te dizer uma coisa, se você, aleluia, deixar Jesus tocar, sobre a tua vida, ele vai colocar uma vírgula, nessa história tua, e vai começar, a escrever uma nova história, a escrever, um novo capítulo da tua vida, o empregador que eu preciso fazer, você precisa tirar o controle, da tua vida, da tua mãe, e colocar o controle da tua vida, na mão dele, o homem não sabe o que é melhor pra ele, a mulher não sabe aquilo que é melhor pra ele, porque se soubesse, aleluia, muitos não estariam no inferno, mas escolhas erradas, tomada de decisão errada, parceiros errados, companhias erradas, escolhas erradas, levaram muitos para o inferno, porque não souberam escolher, escolheram pelo olhar humano, mas o Senhor está dizendo, nesta noite, deixa eu mudar a tua história, deixa eu mudar a tua história, eu faço mudar a tua história, nesta noite, muitos para o olhar, para você hoje dizer, lá vai, aleluia, mais uma, lá vai, imagina, mas o Senhor está dizendo, eu quero mudar, para muitos vão lhe dizer, não, não é ele, é ele, é ele, não, não é ela, não, é ela sim, o que que aconteceu, Ele entregou a vida para Jesus, Ele entregou a vida para Jesus, e eu vou te dizer uma coisa, aquele que carrega Jesus, o temblante é diferente, a fala é diferente, a turma que anda é diferente, as pessoas que companhia, são na vida dele, são diferentes, por isso, eu vou te dizer uma coisa, nesta noite, aleluia, soube a presença de Jesus, para a tua vida, soube a presença de Jesus, para a tua casa, porque eu vou te dizer, o tempo está finando, Jesus já está voltando, aleluia, para a busca da tua pova, e eu vou te dizer, se você não tiver, com teu nome escrito no livro da vida, eu vou te dizer uma coisa, você pode estar com teu nome, em qualquer lugar, mas se não tiver no livro da vida, você não vai entrar naquele lugar, ação! ação!